Eu sou da Leste, com a sorte de Angra do lado Cleiton SC, equipe, equipe, os malcriados Cheguei, cheguei, saí fora, voltei, mas bem acompanhado Eu sou da Leste, com a sorte de Angra do lado São Paulo é o estandar, são um dele, é lado meu É o, o que eles têm, nós tem em dobro Nós tem tanto dinheiro, que tô até enxuando De onde ele vem, vai morrer se perguntando Malandro é malandro, mané é mané Cada um na sua, eu vou na minha se quer Aos estibóis com nove quartos, tudo liberado Certo é o certo, o errado é o errado Sem responsabilidade, ninguém é de ninguém Vilão quer vilão, faz Dante, Gabriel Quem é duzentos e quarenta, partindo para os bares Moleque doido, tá sem freio na nave Antes não tava bueta, hoje só contava tarde sem Já mais top, essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Louis Vuitton Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louis Vuitton Ela gosta de praia, gosta de balada Principalmente de cansa, dinheiro Vai pro Guarujá, ô, cobera má Cobre a cabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Compre a chandão e folga de camaro Tem a sandália da Diadouk Eu me amau Ela mete mala de quinto botada Refume de um ancho Unha desenhada, ela é top de linha Banjo é pegando sem rei camu Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, te vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco, tá aí Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é Se tô a pé Gostar de funk, de samba Ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gostar de reggae, de funk Ainda curte o samba Gostar de grana, plana Pib de fama No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gostar de funk, de samba Adoro reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gostar de reggae, de funk Ainda curte o samba Gostar de grana, plana Pib de fama Equipe, equipe Os Mal Criados E mexeu no cabelo, sabe, pra me impressionar Falava pras amigas uns dias que tava doidinha pra conhecer o NK Quando eu passo ela aponta Ainda comenta com as amigas Vai falando ao moleque de volta por onde ele passa Colabalança o coração das meninas Sabe como? Tem, tem, tem Assim Eu passei de nova, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a firma caiu pra mil, pra mil Outro dia viu nota de cem Na verdade a praia flotada nova, viu e sempre é que tem Contando uns plaques de cem Dentro de um Citroën Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Tá vazado, tem bandido RR tem também Contando uns plaques de cem Dentro de um Citroën Ai, nós convida porque sabe que elas vêm De transporte nós tá bem De Hornet ou mil e cem Tá vazado, tem bandido RR tem também RR tem também Ó, vem ENEM A noite chegou e nós partiu pro baile funk E como de costume, toca a nave no rasante De sonato, de azira As mais gato, sempre pira Toma o brilho das joias do corpo De longe elas miram Até piripaque do Chaves Onde nós por perto não passa Onde tem fervor tem nós Onde vai I find Someone like you Uou Uou O Uno E lá de cima eu ganhei no salão a mais linda, mais bota No baile inteiro, 9h, amanhã todo o sábado Todo mundo quer dar condição Eu ganhei, cheguei, cheguei, sonata com as minhas da situação Ela gosta de curtir e dançar, gosta de dançar, dançar Fechou comigo novinha, fechou bem novinha Girou no baile, parou, não pode acreditar Logo depois do baile, ela parou na minha Vem, 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 vem E nós vai folgar, manter reservar O nosso camarote que é pra nós zoar Então vem novinha, me diz que tu vai Depois do baile, na garupa da general Sou, sou, sou novinho Não posso formar de mil e cem Tá tranquilo, logo mais eu vou portar também Na balada, nós fecha camarote arabe Me pega nada, por nós só as novinha de elite Eu não sei, tá se pra onde é que é a escola Ela corre na areia da praia Bate o bumbum na água Bate o bumbum na água Ela chama a atenção na night Gosta de caba saco, de amiga de R1 Gosta de banche e de Lamborghini Gosta de andar de gil, não é com qualquer um Faz top, lesro e acha toda nua Brinca de bom com a lua, essa mina é uma loucura Sabe o que? Ela corre na areia da praia